Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Me Chamo de Doce. Hoje eu vou ensinar pra vocês como vocês podem fazer esse grangatô tamanho família na casa de vocês. Olha só como é que tá lindo o nosso grangatô de Kinder Bueno. Vem Kinder Ovo, Picolé Magno e muita coisa gostosa. Ele tem cara, né, daqueles doces de doceria bem difícil de fazer, mas na verdade ele é muito fácil. Você quer aprender como fazer esse grangatô delicioso? Então vem que a gente vai mostrar como é que faz. Primeiro eu vou colocar o chocolate derretido. Esse chocolate tem que ser meio amado, tá? O gostinho do chocolate tem que ser bem intenso. Manteiga derretida, mas é manteiga de verdade, tá? Não é margarina. Por favor, gente. Se quiser usar a margarina, também pode, mas não acho que fica a mesma coisa. Duas colheres de sopa de açúcar. Agora eu vou colocar dois ovos e uma gema. Vou adicionando e mexendo ao mesmo tempo. Essa receita é uma receita muito fácil de fazer. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá essa bacana. Por último, nós adicionamos duas colheres de farinha. Nossa massa ficou bem cremosa. Olha só, como é que ela tá bonita e bem chocolatada. Bom, pessoal, com a nossa massa pronta, nós vamos agora despejar a massa dentro do nosso potinho. Precisa ser potinho de porcelana ou potinhos que podem ir ao forno, tá? Não coloque qualquer um não, porque pode quebrar. Vamos preencher aqui o nosso potinho. Essa receita que nós fizemos rende 4 ramequins desse de 250 ml. Mas, como eu gosto de coisas exageradas, eu fiz aqui nessa minha canecona de 600 ml. Antes de colocar dentro do forno, você precisa pré-aquecer o forno a 180 graus por 10 minutos. Então, espera um pouquinho e aí a gente coloca no forno já quentinho. O nosso grangatô já assou. Olha aqui. Ele levou 25 minutos pra assar nesse aqui, bem grandinho. Mas se você assar nesse ramequim de 250 ml, vai demorar apenas 10 minutos, tá? Então, cuidado pra não passar do ponto. Ele precisa assar nas bordinhas e no meio ele precisa ficar meio molenguinho. Porque, afinal, ele é um grangatô, né? Que vem do petit gâteau, que o forno é assadinho, no meio ele é molinho. Mas aqui, vem na caneca, né? É diferente. Um petit gâteau moderno. Vamos fazer a montagem desse grangatô? Colocando aqui um brigadeiro de ninho mole, tá? Mas se vocês quiserem fazer ganache de chocolate, Esse brigadeiro aqui, eu fiz a mesma receita da palha italiana do nosso último vídeo, tá? Então, vocês podem cozinhar ele por menos tempo e ele vai ficar molinho assim. Só quando começar a soltar a borbolha do fundo da panela, você já pode dizer e aí continuar a montar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto